Então gente, aqui, dei um pause aqui rapidinho pra não subir aqui Gente, aqui ó, nós temos que ir rápido porque senão a safe pega a gente Gente, ixi, a safe tá vindo Ixi, tô com zero bandagem, tô com nenhuma bandagem Então que rápido Mas eu acho que ela não vai conseguir pegar a gente Litrão Ardrópole Só que a gente consegue pegar ele Gente, ó, não se esqueça de clicar no like, clicar no gostei E abaixa esse aplicativo porque ele é muito legal Esse aplicativo não, esse jogo Tá vindo E aí E aí E aí Ai, gente, tem um monte de airdropa, mas eu não consegui pegar. Tem eu e mais duas pessoas vivas. Mas tem nove pessoas, né? Se nós tivéssemos uma... Ah, não, mas tem ali. Se nós... Gente, vamos tentar ganhar um jogo. Ui, gente. Tchau, gente. Finalizo o vídeo por aqui. E... E...